Alfredo Neto já tá aí. Alfredo Neto, é com você, Alfredo, com esse friozinho, quarta-feira gelada. Tivemos ainda ocorrências policiais registradas? Tem gente aprontando nesse frio, Alfredo Neto? Não é possível. Bom dia. Bom dia, Ana. Tivemos sim e durante madrugada, que é a hora que o pico da geada bateu, né, da friagem. Falamos aí diariamente, Ana, de violência doméstica, homens inconformados com o termo do relacionamento, que partem pra violência, pra agressão, pra ignorância, pro retardadismo, não deixando as mulheres se virem livre aí a opinião delas em não manter mais um relacionamento com alguém que ela não julga ser mais saudável para a saúde mental, a saúde psicológica, física e emocional. Desta vez, Ana, foi um homem que precisou chamar a polícia militar após tentar terminar o relacionamento com a mulher e ela não aceitar esse termo de relacionamento. Por volta da meia-noite de hoje, a polícia militar, a Força Tática, foi chamada pra comparecer em um condomínio de ranchos à beira do rio Sucuriú, ali às margens da BR-158, entre Três Lagoas e Selvilha, próximo ali a Pousa Tupunaré, aonde um homem de 52 anos teria sido ameaçado de morte, agredido. O carro dele teria sido depredado, a casa toda depredada, pela ex-convivente, a ex-namorada, uma mulher de 27 anos, que após não ter aí o convencimento do ex-amazo, do ex-convivente, não conseguir fazer, detubear da vontade dele de seguir a vida sozinho e fazê-lo voltar com ela, ela sacou um revólver calibre .38 e ameaçou matá-lo, caso ele não voltasse. Segundo ele, ela teria disparado por duas vezes em direção a ele, não acertando. Ele, com medo de ser morto por esta mulher, ele fugiu dessa residência, desse rancho, ocorreu até a portaria desse condomínio, aonde ele se escondeu e pediu apoio para o vigilante que chamou a polícia militar. Durante alguns minutos, a mulher fez rondas com o carro que ela tem ali por dentro desse condomínio, fazendo disparos de arma de fogo para o alto, para tentar intimidá-lo e fazê-lo sair de onde ele estava para que fizesse aí esses disparos contra ele. Ao ser questionada aí por um dos vigilantes, ela foi informada de que o homem teria vindo para a cidade buscar socorro, atendimento médico. A mulher acabou acreditando nessa versão dada pelos funcionários, veio até a cidade no momento que chegou a polícia militar e não conseguiu prendê-lo em flagrante. Os policiais foram até o imóvel junto com a vítima. Dentro desse imóvel, a casa estava bastante bagunçada, segundo informações do boletim de ocorrência. Lá dentro foi encontrado um revólver calibre .38 da marca Colt, com o tanque, o tambor avariado, o cabo e também o cano, a qual a mulher deve ter danificado o revólver na tentativa de destruir outros móveis da casa. A polícia militar conversou com um homem que disse que viria para Transagosto para registrar o boletim de ocorrência, mas não acompanhou os militares. Os militares veio até a sala de elaboração ali na DEPAC, a Delegacia de Porto Atenimento Comunitário, fez o boletim de ocorrência de posse do nome e da identificação da autora e vítima e entregou no plantão policial. Nenhuma das partes foi localizada, nenhuma das partes compareceu na delegacia para prestar aversão ou registrar o boletim de ocorrência. Caso isso, que vai ser investigado pela primeira delegacia de polícia civil. E não foi só isso, não, Ana. Daqui a pouco eu volto para falar de uma briga entre casal que resultou em uma mulher que quase perdeu totalmente a orelha após o marido morder. Isso mesmo. Daqui a pouco a gente vai falar aí de um homem que quase arrancou a orelha da esposa a mordidas aqui em Tras Lagunas, não é? Mas, Alfredo Neto, como assim? Quantas brigas de casal? Ao invés do pessoal aproveitar esse friozinho para dormir ali, de conchinha, agarradinho, o pessoal está brigando, atirando? O que é isso? Meu Deus do céu, Alfredo Neto. Coisa está... Está fernando frio, o povo para de brigar, hein? Que coisa! É, parece que o pessoal tentou se esquentar de outro jeito. E lembrando que o pessoal, viu, lá dentro, no casarão, não tem água quente. Lá não tem chuveiro elétrico. Então, melhor pensar antes da violência doméstica, antes das agressões, antes de qualquer coisa. Porque o frio vai durar um pouquinho mais e, dependendo do flagrante, aí vai ter que tomar banho de canequinha e banho gelado, Ana.